Musicistas oriundos de várias vertentes, com a proposição de difundir a boa música instrumental brasileira nos universos entre o erudito e o popular, aqui no Terra Canção, Rosa Armorial. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Viva a música brasileira, a música instrumental brasileira, e eu agora vou bater um papo com o povo aqui do Rosa Armorial. Pega aqui, cala, microfone, vamos trocar uma ideia, tudo bem? Tudo bem. Pois é, de volta, você já esteve aqui no programa, né? Estive acompanhando a Doriane Conceição. A Doriane Conceição, e a Marcela também já veio aqui, né? Com a Rosi Greca. Com a Rosi Greca. Deixa eu perguntar já de cara, sai apresentando quem é que compõe aí o Rosa Armorial. Então, lá na percussão, Gabriela Bruel, hoje conosco, Denis Mariano, figurinha que já participou várias vezes. Muito conhecido aqui. É muito bom estar de novo. Seja bem-vindo. Eduardo Gomidi, na viola caipira. Também outro que é conhecido do programa. E toca poucos instrumentos também, sim, citar, rabeca, viola caipira, violão, sete cordas, enfim. Guitarra, e aí vai, né? Guitarra. No baixo, Bruna Buschle, diretamente de São Paulo, que bom que você está aqui também, né? Estamos sentindo sua falta durante a semana. Marcela Zanetti, na flauta, flautim, e Carla Zago, violino. Ok, deixa eu perguntar aí, né? Da onde surgiu, né? Como é que nasceu essa proposição do trabalho do Rosa Armorial? Bom, o Rosa Armorial, na verdade, é uma desinência de um grupo que existia já desde 2002, que é um grupo que se chama Rosa Flor, que é uma parceria aqui com a Marcela e outras pessoas que foram se agregando também. E daí, em 2009, a Rosa Armorial começou a tomar forma, caminhando com esse repertório de música armorial. Então, começou já de um grupo que existia, mas pelo repertório foi tomando forma, foi tomando corpo e precisou de um nome próprio. Até porque você me deu essa deixa. Esse armorial é uma referência à proposição, né? Do grande ariano, sua suna, a questão do tratamento mais erudito dessas sonoridades populares? Seria mais ou menos isso mesmo? Exatamente, a partir do movimento armorial, encabeçado pelo sua suna, que significa isso, você aproveitar a música popular, a música de raiz, com toda a força que ela tem, e colocar o instrumental erudito à sua disposição para polir, para fazer um brilho, um tratamento especial e trazer essa música popular para, de repente, na época, a ideia era a globalização, né? Então, vamos levar a música popular para outros lugares do mundo. E agora a gente quer, da mesma forma, levantar a moral da música popular, porque é a nossa grande paixão. Então, vamos colocar ela para todo mundo ouvir. A gente sabe que isso já está praticamente dentro da gente, né? Mas, às vezes, as pessoas até podem estranhar o fato de que, puxa, no sul, vocês estão fazendo esse tipo de trabalho, uma sonoridade tão tipicamente nordestina. Como é que é isso para vocês? O movimento começou no Nordeste, né? Mas, não necessariamente é feito de música nordestina. É de música popular, música de raiz. E a gente tem música de raiz no Brasil inteiro, inclusive aqui no Paraná. Tanto que no CD que a gente está lançando, finalmente... Essa semana, já vamos falar? Vamos falar. Tem uma faixa que é de música paranaense. Uma faixa onde a gente pega um pouquinho da música de raiz paranaense e coloca com nossos instrumentos à disposição da música erudita também. Que legal. Podemos ouvir mais uma? Vamos. O que vamos fazer agora, então? Lamento de São Francisco. Então, vamos lá. E o Gil do Vieira. Legal. Vamos lá. E o Gil do Vieira. 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 Tchau, tchau. Tá vendo? É pra lá de chique mesmo, né? Por isso que eu vou continuar aqui conversando com a Carla. Pra perguntar, como é que são feitos os arranjos? Como é que é concebido? Bom, algumas ideias a gente trouxe, Marcela e eu. A gente já tinha alguma coisa de um trabalho anterior, do grupo anterior, mas atualmente os arranjos são feitos em grupo. É tudo na base da comunhão e cumplicidade. É. É um grupo bastante unido. Vamos falar pro pessoal de casa. Esta semana tem o lançamento do CD, né? Rosário Morial. Queria que se fizesse o convite pro pessoal, onde é que vai ser? Compareçam. Vai ser lindo. Vai ser dia 29 e 30 de setembro. Agora, sábado e domingo. Agora. No auditório do Craide, que fica no Terminal do Portão. Auditório que está revitalizado, está lindo, vale a pena conferir. Então, no dia 29 é um sábado, às 8 horas da noite. E no dia 30 é um domingo, às 18 horas. É cedo, levem as crianças, porque o show é pra qualquer idade. E é gratuito. Aproveitem. Gratuito, mas podem levar um dinheirinho pra comprar o CD do povo, né? Ah, aproveitem que não vão gastar com a entrada. Levem o CD fresquinho, quentinho ainda, saindo do forno. Está lindo. Pra gente fechar aqui, né? Essa prosa. Como é que vocês veem o mercado da música instrumental no Brasil e em Curitiba, especificamente? Ah, eu tenho um pouco de pesar de falar que Curitiba não tem... Eu acredito, na minha opinião particular, que Curitiba não tem recebido muito bem a música instrumental com espaços. Espaços abertos pra música instrumental e espaços existem. Mas espaços que contribuam para a vida do músico de maneira... O músico tem que trabalhar, tem que pagar suas contas. Então, assim, é difícil se sustentar com a música instrumental. Digo até por experiência que eu estou procurando outros meios pra levar junto com a música, porque só com a música é difícil. Eu não sei se é só em Curitiba. Eu acho que está um pouco restrito, assim. Alguns lugares estão fechando suas portas pra música. Pois é. E é por essas e outras que eu quero reforçar aqui. Ó, então, sábado e domingo tem Rosa Armoreal, no Antônio Carlos Kreitz, lá no Terminal do Portão. Vamos prestigiar esse trabalho. Não é só porque o músico precisa, né? É porque a cultura popular, porque a gente, como já disse a música, né? A gente se alimenta também de cultura. E vamos prestigiar esse trabalho. O Terra Canção vai ficando por aqui e hoje num tom muito mais gracioso. Nada contra o trio Itaquá, mas terminar o programa ao lado de mulheres e musicistas é um privilégio. O que a gente vai ouvir aí, então, de saideira, Carla? Diz aí. Pra encerrar, a música que inicia o CD, Folia, de Eduardo Gomi, de nosso compositor, arranjador, grande amigo. Bom, ele tinha que estar com a marca dele aí. Gente, Terra Canção, semana que vem, volta com mais sonzeira. Foi um prazer, um abraço. Beijo, fiquem com Rosa Armoreal. Um, dois, três, quatro. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.